Olá amigos do canal, hoje vamos descobrir a beleza natural da praia do Coqueiral em Araruama, uma praia que oferece o melhor de dois mundos, um ambiente relaxante e uma atmosfera animada. Com um quilômetro e meio de extensão, é um destino popular para aqueles que desejam desfrutar das águas mornas e calmas, perfeitas para nadar e praticar esportes aquáticos. Quer saber mais sobre esse paraíso em Araruama? Vem comigo! Dirijo Marirlina Jumã 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 Vamos lá. Localizada a apenas 3,5 km do centro de Araruama em direção a Cabo Frio, a Praia do Coqueiral é um ótimo lugar para passar um dia em família, especialmente se você tem crianças pequenas. Com diversas áreas gramadas e cercada por coqueiros e amendoeiras, a praia oferece sombra suficiente para relaxar e se refrescar num dia quente de verão. Ao longo da orla, você encontrará muitos quiosques, bares e restaurantes, que oferecem pratos típicos da região e bebidas refrescantes. Saboreie um petisco de frutos do mar ou um churrasco na praia, enquanto aproveita a vista para o mar. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.